A entrega das cestinhas e lembrancinhas foi realizada na tarde desta quarta-feira. O grupo saiu do Céu das Artes e seguiu para as moradias dos contemplados com a ação. Para evitar aglomeração, todos aguardaram em casa, com a senha conforme foi solicitado. A gente tem já um contato direto aqui com o bairro Sudoeste, né? E a gente conhece praticamente todas as famílias. Então, dentro desses mapeamentos que a gente tem, a gente sabe as crianças que estão em cada casa, devido até à pandemia, né? A gente tem um controle de senhas e está dando tudo muito certo. Graças a Deus as crianças estão felizes, né? E essas parcerias aí que vêm conosco aí nos ajudam muito a valorizar o nosso trabalho aqui. Aqui na casa da Alexandra Pereira, os quatro filhos foram presenteados. Todo mundo, se ganha, fica feliz. E se não ganha, daí ficam uns aborrecidos nos cantos e outros no outro. E agora todo mundo com uma feliz paz? Agora sim. A filha da Alexandra, Ludmila, de seis anos, contou para nós os doces do seu pacote. Que tipo de doce tem ali, você já viu? Tem velhinha, tem bis, tem chocolate. A Juliane fez questão de agradecer ao grupo pela boa ação. Para mim é muito importante, para o meu filho também. Um agradecimento especial mesmo, então. Muito agradecido a todos vocês. O filho, João Vitor, também quis agradecer. Muito obrigada e feliz Páscoa para vocês. Uma ação conjunta do Céu das Artes. Jovens do Interacte e Demolay. É que o Interacte sempre, a gente pretende ajudar muitas pessoas que a gente, que precisa de ajuda. Daí na Páscoa eu estava pensando, como que eu poderia fazer uma Páscoa de pessoas, de crianças mais felizes. Daí eu pensei em fazer uma cesta de doces e entregar para crianças carentes aqui no bairro sudoeste. A Ordem de Demolay é uma Ordem filantrópica, então a gente resolveu entrar em contato com o Interacte. Para a gente acabar fazendo essa filantropia, para ajudar as crianças que acabam não tendo condição de acabar tendo uma Páscoa boa. Então a gente decidiu fazer essa filantropia e entregar a cesta de doces para as crianças que precisam. E como que é ajudar? Todo mundo ficou contente, todo mundo ficou feliz. Faz bem para nós, né? Sim, é muito satisfatório a gente chegar aqui, acabar entregando e ver as crianças felizes, contentes com a nossa participação. No bairro sudoeste foram entregues 140 cestas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.